Olá pessoal, tudo bem? Júlia na cozinha, a receita de hoje é um pudim de pão super econômico. Bora cozinhar? Bom pessoal, então para começar o nosso pudim de pão, eu tenho aqui os ingredientes, são poucos, como eu falei para vocês, ele vai super econômico. Eu tenho aqui dois pães amanhecidos, eu tenho açúcar, ovos, manteiga e leite. São esses ingredientes aqui, eu vou falando para vocês a quantidade no decorrer do nosso vídeo. Então para começar, pessoal, para a gente não sujar nada além do liquidificador e da forma, a gente já vai derreter direto aqui na forma o nosso açúcar. Já liguei o fogo aqui e aqui eu tenho uma xícara de chá, essa xícara tem 200 ml de açúcar. Aqui nós vamos fazer a nossa calda, como eu disse, pode derreter aqui mesmo. A gente só toma um pouquinho de cuidado que vai ficar bem quente a forma, a gente segura com o pano. Então deixa derreter aqui para virar um caramelo, eu já mostro para vocês. Então, pessoal, vocês vão dando uma mexidinha aqui, até para não queimar, senão ela ficar parada assim, queima só em alguns lugares e não derrete todo o açúcar. Então a gente vai dando sempre uma mexidinha aqui até virar o caramelo. Ó, pessoal, eu peguei um paninho aqui, um pano de prato, para eu segurar aqui na bordinha. Como eu disse, fica muito quente, então tem que tomar cuidado para não se queimar, tá? Se vocês acharem melhor fazer numa panela, numa frigideira, e depois passar para a forma, quem não tem muita experiência, melhor ainda. Agora eu faço assim para facilitar mesmo, ninguém quer muita louça suja, né, pessoal? E aqui é rapidinho para ela virar o caramelo, dois minutinhos aqui, pode deixar no fogo alto, mas como eu disse, mexendo sempre. Bom, pessoal, esse aqui é o ponto, tá? Se eu deixar mais, vai queimar muito o açúcar, eu vou desligar aqui. A gente não vai colocar nada, é só o açúcar. A gente vai deixar aqui mesmo, vou deixar reservado aqui, que agora nós vamos bater o nosso pudim de pão. Vem aqui, Maria Júlia, agora é super rápido aqui, é no liquidificador mesmo. Ó, esse pudim de pão, pessoal, fica maravilhoso. A gente vai cortar esse pão, assim, em rodelas. Não precisa hidratar no leite, é só colocar tudo no liquidificador e bater. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá? Vocês ligam ele antes, uns 10 minutinhos, a 180 graus. Bom, então aqui eu já piquei o pão. Nós vamos colocar aqui no liquidificador, eu vou colocar duas xícaras e meia de leite. Vou colocar também uma xícara de açúcar. Essa xícara, como eu falei pra vocês, tem 200 ml. Então uma xícara é a xícara de chá de açúcar. Eu vou colocar três ovos. Uma colher de sopa de margarina ou manteiga. E os dois filão aqui amanhecido pra fazer o nosso pudim de pão. Esse pudim de pão, vocês viram que é super econômico, tá, pessoal? E super fácil de fazer. Bom, agora é só bater esses ingredientes aqui. E a gente já vai despejar na nossa forma. Pronto, pessoal. Bati aqui um minutinho, é rapidinho. Vou tirar as coisas daqui pra gente colocar na nossa forma agora. Pessoal, se você tá gostando do nosso vídeo aí, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal, tá? Não esquece de ativar o sininho também, deixar o joinha, comentar, compartilhar nosso vídeo aí com o pessoal, com a família. Vão fazendo tudo isso pra ajudar nosso canal a crescer, né? Ó, então eu tenho aqui, ainda tá muito quente a nossa assadeira, essa forma com buraco tem que ser, tá? Então aqui, nós vamos despejar bem devagar a nossa mistura aqui do nosso pudim. Ó, vocês vão fazendo assim pra não misturar com a calda. Pronto, pessoal. Tem que ser assim, bem devagar mesmo. Se jogar muito rápido, vai misturar a calda e não vai dar certo. Bom, então agora aqui, eu vou pegar a nossa assadeira, que nós vamos fazer em banho-maria, tá? Então eu já tenho aqui uma assadeira maior, que é essa aqui do pudim. Coloquei metade de água, que nós vamos fazer em banho-maria, esse pudim aqui. Então é só colocar a assadeira aqui e nós vamos levar ao forno. Como eu já disse, está pré-aquecido a 180 graus e vai ficar em média uns 50 minutos. Vai depender também de cada forno. Eu vou mostrar pra vocês quanto tempo vai ficar e como ele deve estar douradinho em cima. E eu já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já retirei o pudim do forno, tá? Ele ficou uma hora no forno. Ele ficou bem firminho aqui, ó. Vocês apertam que ele ficou bem firminho. E agora ele vai pra geladeira. Ele vai ficar um tempo lá, umas duas horas, mais ou menos, pra depois eu desenformar e eu volto com vocês. Bom, pessoal, então nosso pudim ficou uma hora no freezer. Ou você pode deixar ele duas horas na geladeira até ele esfriar totalmente. E aqui, ó, um truque pra ele desenformar mais fácil, você deixa ele um pouquinho aqui no fogo, até a calda embaixo derreter. E você vem com uma faquinha assim e, em volta, desgruda ele todo. Espera derreter um pouquinho a calda. Só um minutinho, um minutinho aqui, ele já vai desenformar mais fácil. Então aqui já derreteu o nosso pudim e agora a gente vai desenformar ele. Aqui eu tenho um prato, vocês colocam num prato que vai caber o pudim. Coloca ele assim em cima, bem aqui e é só fazer isso. Se tiver com um pouquinho de dificuldade de sair, só dá uma chacoalhadinha e pronto. Vamos ver o resultado do nosso pudim. Olha que coisa mais linda que ficou o pudim. Agora eu vou cortar, tirar umas fotinhas e mostrar pra vocês ele finalizado. Ó, pessoal, como ficou um pouquinho de calda ainda aqui na nossa forma, ela tá meio durinha, vou jogar um pouquinho de água, tá? Pra aproveitar toda essa calda. Vou deixar ela derreter bem e vou colocar mais calda no nosso pudim de pão. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta, o nosso pudim de pão econômico. Eu vou cortar agora pra vocês verem como que ele ficou. Super firminho e maravilhoso. Bom, essa é a nossa receitinha pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal, não esquece de compartilhar nosso vídeo também e deixar o joinha. Um beijo e até a próxima.